Lucas Neto em Acampamento de Férias 4, o Desafio Final. Quem vai para o desafio final contra o time Majestic é... Roxy! Então é desse time horrível que a gente vai enfrentar o desafio final. Lucas Neto e seus amigos se classificaram para o desafio final. E vão precisar viajar para participar. O único problema é que aconteceu um problemão. Que coisa horrível foi essa, patrocinador? Não! Não, não, não me chama mais assim. Eu não sou mais o patrocinador da Roxy Team. O quê? Mas a gente precisa de um patrocinador para levar a gente até o desafio final. A impressão minha é que está com um cheirinho de time falido. Alguém aqui tem que ter alguma ideia que faça a gente conseguir dinheiro para ir até o desafio final acabar com o time da Majestic. Apesar das dificuldades, eles não desistem. Só que agora eles precisam enfrentar outros implicantes. Vamos destruir tudo! Vocês me devem 200 cheeseburger, carne e queijo. A Gi tinha razão. É o fim do nosso sonho. E olha só o que eu encontrei. É uma gincana e tem um super prêmio em dinheiro. É isso aí. E nós somos muito bons em gincana. Um novo filme com mais gincanas. Então a nossa única missão é vencer as estrelas mega, super, hiper famosas da internet. Ai, hein? Já perdemos. Vencemos! Agora é guerra, de verdade. Quem é que vai do time de vocês? Talvez eu possa ajudar. Com mais músicas. Com mais confusões. Por que você não quer levar a gente para a primeira classe? Guarda minha bolsa aí. Tá meio apertado aqui. Com uma volta inesperada. Chegou a hora do desafio final. E claro, com muita diversão. Lucas Neto, hein? Acampamento de Férias 4. O desafio final. Faz a foca aí!